Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também no 20 de fevereiro, quem recebeu o dinheiro foi o Governo Regional, ficando o Governo Regional com a responsabilidade da proteção e da prevenção no que diz respeito a calamidades daquela natureza. Também agora, relativamente aos incêndios, o dinheiro da República ficará no Governo Regional e não nas Câmaras, ficando também, portanto, o Governo Regional com a responsabilidade da prevenção e da proteção no que diz respeito aos incêndios. Em Bom Madeirense, quem dá o pão, dá o incêndio. E se é verdade que a coordenação não se faz pelo telefone, a comunicação sim. E é um facto que, durante todo aquele tempo, não foi possível se estabelecer a comunicação entre o Largo do Colégio e a Quinta Vigia, não foi possível se estabelecer a comunicação entre a Praça do Município e a Proteção Civil. Portanto, se calhar, é melhor se arranjar uns pombos-correio para, em situações do género, se mandar o pombo-correio com a mensagem na patinha porque está visto que não se pode confiar nas operadoras telefónicas. Muito obrigada.